Olá pessoal, sejam de novo bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo, mais uma semana que se passou. Hoje vamos falar de cripto e da situação atual que se vive nos mercados. Não vamos analisar os gráficos de Bitcoin e Ethereum, vamos falar muito brevemente sobre isso, dado que há condições mais importantes que limitam a performance das criptomoedas. É verdade que já estamos no início de dezembro e há muita impaciência no mercado. Eu disse há coisa de um mês atrás que por esta altura Bitcoin e Ethereum deviam estar a valores mais altos. Não aconteceu. Há uma grande probabilidade de o ciclo se estender até janeiro, fevereiro, março, quem sabe. Vão ver durante este vídeo as razões que podem atrasar a duração do ciclo. Antes de mais, muito obrigado a todos os que seguem o meu canal. Numa semana conseguimos aumentar 100 subscritores, o que é para mim espetacular e desde já agradeço mil, duas mil, três mil vezes. Estamos muito próximos dos mil subscritores que, para quem já sabe este canal, quem já segue este canal, era um objetivo de há muito tempo. Portanto, se ainda não subscrevem, por favor, clica no botão vermelho, não custa nada. E se depois, um dia mais tarde, vocês não gostarem dos meus vídeos, podem-nos subscrever. Mas por agora, deem uma ajudinha, é a preta de Natal que vos peço. Vamos olhar então aqui ao preço de Bitcoin e de Ethereum. Como vimos, tivemos aqui um dia muito bom no fim de Dezembro, depois surgiram as notícias, o Bitcoin voltou a decrescer. Estamos agora aqui neste triângulo e muito curioso para ver como é que vai quebrar. Se vai quebrar para o lado de cima ou se, por outro lado, vai quebrar para baixo e vamos continuar numa descida de preços. Ethereum, como já tínhamos vindo a falar, teve uma subida, uma performance excelente, também no fim do mês. E pés embora o Bitcoin andasse ali a acumular numa zona de acumulação, não andava muito para cima nem para baixo. Ethereum teve uma excelente performance, chegou a atingir 4.700 dólares, o que já, desde o início de novembro, que não chegava lá, depois houve as notícias todas que vamos ver de seguida e hoje parece que está a dar novamente o ar de sua graça. É ainda muito cedo para falar, o mercado na América está fechado, portanto já sabemos como é que é que de repente, quando este senhor aqui decide falar, o Jerão Powell decide falar, pode mudar o sentimento, não só no mercado das criptomoedas, mas também no mercado em geral. Vimos isso na terça-feira. Felizmente o mercado está a recuperar, como podemos ver, também o índice SP500 sofreu uma queda abrupta. Felizmente foi no início do mês que eu pude fazer a minha compra mensal com alguns preços em baixa, o que é sempre bom. Mas voltando a este senhor aqui, existe, este senhor finalmente admitiu que a inflação não é transitória. Uau, não é muito, não é preciso ser-se muito inteligente para perceber que a inflação, por mais curta que seja, não é transitória, deixa sempre marcas e depois o problema foi quando este senhor usou esta palavra. Eu não vou dizer, pois o YouTube pode bloquear o vídeo e eu não quero. Se vocês acompanham as notícias, sabem que ele utilizou esta palavra e no momento do discurso dele o mercado veio por aí abaixo. O que é que isso significa? Muito resumidamente, significa que o Estado, no caso o governo dos Estados Unidos, não vai ajudar a economia ou vai, de certa forma, bloquear a impressão de dinheiro, por forma a limitar a performance do mercado, como também, como diz aqui, slow em comprar assets e que reversa o quantitativo easing policies, que pode ser através das taxas de euro. Como se verificou, o mercado reagiu em baixa, não só também por esta notícia, mas também por esta toda que nós sabemos, a nova variante, e que, apesar de não saber muito acerca dela, sabe-se que tem uma taxa de contágio superior, existe já em sítios que estão completamente isolados, como é o caso da Austrália e Macau, portanto, mas felizmente, e isto não está nada provado, aparentemente causa-se sintomas mais leves, o que leva a menos internamentos, menos mortes, o que pode ser também, a longo prazo, um bom sinal para a economia. Agora, vamos estar, nas próximas duas semanas, ou talvez mais, nesta incerteza, porque, de repente, pode vir um cientista dizer que teve a analisar e que realmente é mau, e então o mercado pode ter a certeza que vai reagir de forma negativa, ou então, se começarem a vir notícias e estudos que realmente provam que esta variante, apesar de ser mais contagiosa, mais infecciosa e de se espalhar mais rápido, leva a menores sintomas, menores internamentos, menores mortes, e, portanto, estas restrições que já se começam a vir, que vai haver, podem ser não tão nefastas para a economia como se pretende, e o mercado, dessa forma, reagir de forma positiva e levar tudo para cima. Portanto, existe uma grande incerteza, já não é só a questão dos vendedores que fazem dump nas criptomoedas, as whales, não. Como eu já tenho vindo a dizer nos últimos programas, dado que as criptomoedas estão cada vez mais institucionalizadas, leva a que estejam mais sujeitas a estas variações dos mercados. Portanto, vamos acompanhar, eu não mudei nada do que disse, vamos assistir a um grande crescimento das criptomoedas, infelizmente não é até o final do ano, como eu tinha dito, sacar lucros, ter um bom Natal, viver à grande, não, vai se atrasar um bocadinho mais, mas também vejam para o outro lado. Esta fase de consolidação permite-vos continuar a acumular aquilo que vocês querem para depois terem maior, ou gerar maior riqueza quando o topo do mercado atingir. Pronto, o que é que eu vos queria dizer mais também? Queria-vos falar também que o Facebook vai facilitar quem quer publicitar criptomoedas nas suas redes sociais, como todos nós sabemos, o Facebook é o sítio onde a maior plataforma social, onde o maior número de utilizadores utilizam diariamente. O Facebook abrir a porta a uma maior facilidade de anúncios poderá trazer mais utilizadores, o que é sempre o benéfico. Novo dinheiro, sobra o market cap e já sabe que, regra geral, quem começa a investir investe em Bitcoin, Ethereum e assim. Portanto, vamos ver, era só isto que eu vos queria dar por hoje, fazer um ponto de situação. Nada está perdido, muito provavelmente vai haver uma extensão do ciclo do mercado que temos que estar atentos. Eu acredito, o Bitcoin não está a transacionar em torno dos 57 mil dólares, mas poderá haver quedas durante o fim de semana, já sabe como é que é, mas também pode ir para o outro lado. É como eu disse, agora é preciso estar muito atento aos indicadores do mercado, às pessoas que vêm falar no mercado. Temos aqui também um bom indicador no Twitter, para já, quem não me segue no Twitter, faça favor de seguir no Twitter, porque quem quer aprender e quem quer saber de treinos de criptomoedas é no Twitter. É lá que se passa muita, muita coisa. Peço desculpa por dizer, não é no Instagram, não é no Facebook, embora no Facebook haja um grupo, mas no Twitter, porque sejamos reais, os traders não usam o Instagram, os traders não usam o Facebook, os traders usam o Trading View, tabelas, tabelas, tabelas e Twitter. Nada mais. Portanto, se vocês querem estar informados de para e passo, do que está a acontecer quase em tempo real, é Twitter. Eu já tenho conta há algum tempo, mas apenas recentemente, nos últimos meses, comecei a usar o Twitter de forma frequente. Aliás, o Twitter é a rede social onde eu estou ligado mais tempo diariamente, isso vejo no relatório do telefone, todas as semanas, e posso-vos dizer que, desde que comecei a usar o Twitter de forma assídua, aprendi muito. Portanto, fica aqui a dica. Se vocês querem aprender mais sobre os mercados, existem contas e traders muito, muito bons, informação disponível gratuita, e este aqui é o indicador do Seller Exhaustion, ou seja, em português, o cansaço dos vendedores. E podemos ver aqui, a linha cor de laranja é esse mesmo indicador, e aqui é o preço de Bitcoin. E vejam, aqui está marcado, Mato Eland, que diz Seller Exhaustion Bottoming, aqui em baixo, corresponde ao Bitcoin Price Begins Raising. Portanto, quando os vendedores estão cansados, assistimos a uma subida do preço da Bitcoin, depois quando atinge o máximo, vem para baixo, depois estamos a subir e poderá haver uma subida. Claro que isso não é garantido, muitos fatores externos contribuem para isso, portanto, já sabem, se este vídeo foi interessante para vocês, foram 10 minutos em que vocês ouviram este gajo a falar, espero que tenham gostado, se o fizerem, deem um like, subscrevam o canal, muito obrigado por estarem desse lado, e até ao próximo vídeo.